De volta aqui com o nosso Economia e agora, agora Nova Lima, o prefeito de Nova Lima está com a gente, o Marcelo Diegues. Prefeito, a gente falou aqui já de muita coisa, né, do avanço, focamos muito no Vila da Serra, que acaba sendo um polo ali econômico, mas tem a mineração, a ângulo e toda a história com Nova Lima, como é que tem sido hoje a relação da prefeitura com esse bem tão importante, né, que tem o nome do nosso estado? Olha, a mineração, como já foi bem dito, é a origem do nosso estado e em Nova Lima não é diferente. Uma história que originou-se na mineração de ouro e hoje a gente tem a mineração do ferro muito forte, com a presença da Vale, que é a potência brasileira na mineração. Cidade mineradora, sempre que a gente está discutindo, vem o discurso, minério não dá duas safras. E é verdade, é diferente da agricultura, onde a gente pode, né, ao longo dos ciclos, ser mais sustentável. Isso exige, por parte do poder público, uma atenção e um trabalho muito forte nos processos de diversificação econômica. Hoje o nosso município, como já foi dito na apresentação do programa, bateu o recorde de arrecadação histórica, uma marca de um bilhão de reais no último ano. Boa parte disso é fruto da atividade minerária, né, que representa hoje o CEFEM 18% da nossa arrecadação. Da mesma forma que a gente percebe que o CEFEM representa 18%, assim como o ICMS representa 21% e o ISS também 18%, ou seja, a gente já percebe um processo de diversificação econômico, mas que precisa ser trabalhado ao longo dos anos. Até porque parte do ISMS ainda é oriundo da mineração. E o nosso governo trabalha da seguinte forma, a gente entende que o dinheiro que a gente arrecada de CEFEM, por exemplo, os royalties da mineração, devem ser investidos obrigatoriamente, até porque é por lei, mas necessariamente com foco profundo em diversificar a economia e trazer infraestrutura para a nossa cidade. Nós vamos apresentar nos próximos dias um grande plano viário que tem por objetivo tornar Nova Lima uma cidade ainda mais atrativa para novos negócios, para indústrias limpas, de alto valor agregado, que vão gerar receita para o município, novas receitas, que vai gerar renda para a população, vai gerar emprego. Isso tudo tem que ser feito através de um trabalho profundo de diversificação econômica a partir da mineração. Porque realmente hoje Nova Lima tem essa condição privilegiada, mas todos nós sabemos que isso não será eterno e isso exige uma responsabilidade enorme do poder público. Se a gente for parar para pensar, o que Dubai faz, o petróleo tem data para terminar. Então eles já estão fazendo ali, investindo no turismo, investindo na questão da agricultura agora também, ou seja, estão diversificando. Então, de uma maneira geral, é um aprendizado para todo gestor. Exatamente. É uma lógica que se aplicada no nosso país, eu tenho certeza que o nosso país vai se desenvolver muito. O CEFEM hoje, ele é 3,5% do faturamento bruto da atividade minerária que vem para o governo e é distribuído, 60% vem para o município. Isso ainda é pouco perto do que a gente, se a gente comparar, por exemplo, com a Austrália, que é 7%, e se a gente considerar que isso não é um imposto. Isso é uma riqueza do país que determinada empresa está ali explorando, extraindo e exportando ela. Mas é uma riqueza do país. Ainda assim, a gente tem que utilizar dessa riqueza, é uma discussão profunda essa questão da alíquota do CEFEM, mas a gente tem que utilizar dessa riqueza para trazer desenvolvimento, para trazer diversificação econômica, para que os municípios, quando a mineração se exaurir, tenham já um novo caminho apontado. Perfeito, a gente quando ouve assim, Nova Lima tem o maior IDH de Minas, como eu abri, a gente já ressaltou aqui, e tem aí o sexto do Brasil, né? O sétimo do Brasil. De certa forma, chegar no topo ali de um índice importante desse é fácil, né? Em termos de gestão. Aliás, é difícil, mas é fácil cair. Exatamente. É fácil cair. Se você descuida em determinada questão, é fácil derrocada. Quais são as iniciativas para que isso não aconteça? O que tem sido pensado no social para que a gente tenha esse IDH nessa performance? Olha, Nova Lima é uma cidade com uma grande concentração de pessoas de nível alto, em virtude desse desenvolvimento que nós falamos na região centro-sul de Belo Horizonte. E quando a gente fala numa cidade que, além de ter regiões desenvolvidas em alto nível e ter uma baita de uma regalação, a gente tende a imaginar que a cidade não tem problema, que o prefeito não tem desafios. Pelo contrário, problemas são os vários, enormes, principalmente nas questões sociais. Por isso, nós temos atuado com uma Secretaria de Desenvolvimento Social, colocando sempre as pessoas em primeiro lugar. Nós estamos trabalhando esse ano com um orçamento recorde. O orçamento passado, que era de 30 milhões para o desenvolvimento social, nós saltamos para 50 milhões. É algo nunca antes visto em nossa cidade, mas com o grande objetivo de desenvolver políticas públicas efetivas. Nós temos no nosso município uma grande parcela, inclusive, de pessoas na linha da pobreza, na linha da extrema pobreza e que precisam de um amparo do Estado para que tenham condições de sair dessa situação. É aí que nós temos uma série de programas desenvolvidos, sejam eles os programas emergenciais como no período da pandemia, no ano passado, como no início desses anos com as fortes chuvas que atacaram regiões da nossa cidade. Também programas instituídos de maneira perene para dar apoio e amparo a essas famílias. É um investimento no desenvolvimento das pessoas para que elas tenham condições de mudar a qualidade de vida, o patamar de vida delas. A gente estava conversando aqui no intervalo, falando um pouco sobre as startups, as microempresas. São muitas microempresas instaladas hoje em Nova Lima. As startups estão chegando com tudo também. Tendo um momento, a startup é um sinônimo de inovação, então a turma está pensando coisas positivas, pensando algo de modificar um cenário na própria cidade ou no próprio estado. Você tem aí um caminho na prefeitura de fazer um aporte e, de repente, ter condições especiais para que essas startups venham para Nova Lima? Nós aprovamos, na última reforma tributária do nosso município, enquanto eu era o vice-prefeito, a menor alíquota possível para criar um ambiente atrativo para essas empresas e para essas startups. Agora nós estamos em um novo momento. Eu quero que as startups venham para a minha cidade, mas eu quero que os funcionários sejam nova limenses. Agora nós estamos atacando diretamente a formação dessa mão de obra, a qualificação dos nova limenses para isso. Hoje, setor de programação, eu posso te afirmar que um programador ruim de serviço está empregado e bem empregado. Nós estamos trazendo para Nova Lima a primeira escola pública de programação e robótica do Brasil, em parceria com o SEBRAE, com o SENAC. Nós vamos direcionar a formação dos nossos jovens exatamente para isso, para o que nós consideramos ser o emprego do futuro, para os programadores, para a robótica. Então, nós lançamos nessa semana, coincidentemente, o maior programa de qualificação técnica gratuita da história da nossa cidade é o Carreiras Tec Mais. É um programa para qualificar e fomentar a nossa mão de obra para que as empresas que se instalem no nosso município encontrem aqui, no nosso povo, na nossa gente, a mão de obra preparada e qualificada para isso. Então, o Nova Lima que está nos assistindo, por exemplo, está aí com o filho para estudar, fica naquela indecisão. Então, será que eu vou para colocar em uma faculdade, vou fazer um curso técnico e tudo mais? Esse direcionamento pode ser dado até pelo desenvolvimento da cidade. Exatamente, exatamente. Quando a gente montou as trilhas e os cursos do nosso programa de capacitação e qualificação, foi considerada, evidentemente, a vocação do município, para que a gente capacite a mão de obra que o mercado esteja procurando. E esse cruzamento foi muito bem feito e é a partir daí que nós construímos esse projeto de qualificação técnica e é a partir daí que nós estamos aí na reta final de apresentar para os nossos munícipes a escola de programação e robótica. Caminhando aqui para a reta final do nosso papo, prefeito, e falando um pouquinho de perspectivas para 2022. O ano começou diferente do que a gente imaginava, a gente imaginava já começar com mais tranquilidade na pandemia, de repente deu um salto da pandemia em janeiro. Aí as coisas, como já era previsto pelos especialistas, pelos cientistas, em abril a gente teria uma trégua e, ao que parece, caminhamos para uma endemia, ou seja, a doença vai estar por aí, mas a gente vai ter que saber lidar com ela e tudo mais. Como é que está sendo hoje, como é que o prefeito vê essa questão da liberação hoje das máscaras nas cidades? Belo Horizonte começou a liberar ao ar livre, locais fechados, a gente está com máscara ainda, mas quando há um distanciamento sem a máscara. Como é que você pretende, ao longo dos próximos meses, tratar esse assunto na prefeitura? Eu sempre defendi, e é um entendimento meu, de que numa região metropolitana, por exemplo, como a nossa, ações isoladas, pouco resultado reflete. Sempre levei essa mensagem nas discussões da Grambel, que é a associação dos prefeitos da região metropolitana, e a partir daí, o alinhamento que construí junto com vários colegas era de caminhar junto ao programa do Governo do Estado, o Minas Consciente, que se encerrou recentemente, que apenas trouxe alguns encaminhamentos nessa reta final do que a gente pode chamar da pandemia. Mas eu sempre defendi isso, que esse alinhamento e as ações sendo feitas de forma uniforme, em conjunto, trariam melhores resultados do que eu tomar uma ação num sentido, outro prefeito nem outro, outro nem outro. Enfim, seguindo essa lógica, em Nova Lima nós temos adotado essa postura de seguir as recomendações do Estado. O Estado liberou as máscaras em locais abertos. Foi feita a nossa liberação. Recomendou que com 70% do público vacinado a terceira dose, a gente libera. A gente ainda não atingiu, estamos muito próximos desse percentual. Libera para o interno. Libera para os locais fechados, locais internos. É até, inclusive, uma grande oportunidade de incentivar as pessoas a tomarem a terceira dose. Nós estamos muito próximos de atingir essa meta. E há também uma recomendação que a partir de 1º de maio isso seja feito já diante do cenário que nós estamos colocados. Se esse for o caminho na data, nós certamente iremos acompanhar, porque eu acredito nisso. Eu acho que as ações têm que ser feitas em conjuntos. E a nossa esperança é que, passado tudo isso, a gente possa retomar ainda mais a economia e que Nova Lima possa continuar sendo, como foi em 2021, a primeira cidade no Brasil em até 100 mil habitantes que mais gerou emprego. Detalhe, né? Tão importante isso que você está falando, porque, assim, Nova Lima tem bairro que tem comércio que metade dele é Belo Horizonte, metade é Nova Lima. Então, não tem como as ações serem centralizadas no município. Eu acho que isso é providencial mesmo. E a economia de Nova Lima em 2022, a perspectiva 2021, essa arrecadação de um bilhão de reais, um ano difícil em 2021. 2022, um ano sendo mais profícuo, com mais força pela frente. A expectativa é de ter uma arrecadação maior? A expectativa nossa, em todos os estudos que fizemos, é que a arrecadação continue a crescer. Nós tivemos, claro, no ano passado, a alta do dólar com a alta do valor do minério, que impactaram diretamente por conta da mineração. Mas, por tudo que a gente tem estudado, nossa arrecadação deverá ter ainda um crescimento importante, significativo, mas já numa tendência de estabilização. Então, agora é importante nós, enquanto gestores públicos, terem a capacidade de utilizar esse recurso de maneira eficiente, de maneira responsável, que traga melhoria na qualidade de vida para os novalimenses. Prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre com novidades de Nova Lima aqui no programa. Eu que agradeço, para mim é sempre uma alegria poder compartilhar, através do canal Viver Brasil, os avanços da nossa cidade, uma cidade tão querida por todos os mineiros e, certamente, estaremos reunidos aqui novamente. Muito obrigado. E o nosso Economia. E agora, vai ficando por aqui, agradecendo demais a sua audiência. A gente volta com mais um episódio amanhã. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri